O Ministério da Justiça confirmou mudanças nas regras migratórias para o Brasil, que viu o número de solicitantes de refúgio disparar recentemente. Mudanças nas regras migratórias. O Brasil endureceu os requisitos para entrar no país após um aumento no fluxo de pessoas que querem chegar aos Estados Unidos e ao Canadá por meio do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A informação consta em um relatório do Ministério da Justiça, que destacou que o país virou rota de organizações criminosas que fazem contrabando de imigrantes e tráfico de pessoas. A Polícia Federal detectou um aumento exponencial de viajantes que fazem escala no aeroporto de Guarulhos e, ao invés de seguirem viagem até o destino final das passagens, ficam para tentar entrar no território brasileiro. Com isso, centenas de pessoas permanecem aglomeradas na área de trânsito, o que suscitou denúncias de violação de direitos humanos, especialmente após a morte de um migrante que passou mal no local. A maioria dos migrantes vem da Ásia e tem bilhetes com destino final a outros países sul-americanos. Segundo as autoridades, eles são orientados pelas organizações criminosas a recorrer ao pedido de refúgio para ingressar em território brasileiro, sabendo que não ficarão ali. Em seguida, seguem por terra para a Colômbia, onde cruzam a fronteira com o Panamá, através da perigosa selva de Darém, antes de tentar chegar aos Estados Unidos ou o Canadá. A partir de agora, será exigido o visto de quem pretende viajar para um terceiro país em voo com conexão no Brasil. As novas regras também vão obrigar os solicitantes de refúgio a demonstrar que sofrem perseguição política ou violência nos países de origem, o que não acontecia até agora. Segundo dados oficiais, em 2013, houve 69 pedidos de refúgio no aeroporto de Guarulhos, número que se multiplicou por mais de uma década, chegando a 4.239 em 2023. De janeiro a julho deste ano, foram 5.428 solicitações, uma média de 25 por dia. Mas os números dispararam ainda mais em agosto. Foram 874 até o dia 21, média de 41 por dia.